O Centro de Vivência Redentora realizou seu primeiro festival de vídeos. O evento tem uma parceria das oficinas de informática e de teatro da Fundação CEMEAR. A premiação simbólica é para os alunos que participaram das produções audiovisuais. O CVR é um programa socioeducativo da Fundação CEMEAR. Sua sede fica no bairro Vila Dio, em Novo Hamburgo. Hoje, o centro atende 220 crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, que se encontram em situação de risco social. E o primeiro festival de vídeos foi um evento para comemorar o 22º aniversário do CVR. O professor Vladimir revela que o evento é um antigo sonho do centro. A gente tinha esse projeto já desde o ano passado. O que faltava era a questão da interpretação, que a gente não tinha oficina de teatro. Esse ano, como o CVR conseguiu oficina de teatro, a gente fez essa parceria, informática e teatro. E aí, a partir do trabalho do teatro, a gente começou a gravar os vídeos para poder fazer esse festival, essa ideia do festival. E na informática, a gente está fazendo a edição, tentando fazer a edição dos vídeos. Eles tiveram toda a teoria de como editar um vídeo. E, bom, devido ao nosso equipamento, não é possível fazer grandes edições. Então, a gente tem uma limitação devida a isso. Mas eles fizeram, sim, a teoria de como editar um vídeo. Eu acho que houve bastante participação. Acho que eles se empolgaram, teve bastante aceitação. Eles ficaram livres para escolher quem gostaria de participar, mesmo dentro da oficina eles poderiam optar. E teve um número bastante grande, sim, de participantes. As atividades oferecidas pelo CVR buscam o desenvolvimento das habilidades e dos valores das crianças para acrescentar experiências na construção de uma vida social. Tatiana, responsável pelo CVR, destaca que os temas desenvolvidos pelas crianças foram criados por elas mesmas. Surgiu a partir da ideia deles, iniciativa deles, com alguns detalhes que a gente trabalhava, né? Algumas questões, mas tudo ideia deles. Os locais que foram utilizados para os vídeos foram os espaços que nós temos aqui, né? O que nós temos para disponibilizar. O nosso pátio, as salas, a frente do centro de vivência, né? Que teve um vídeo que era sobre trânsito, então foi utilizado a rua, né? Mas sempre um espaço inteiro, né? Nós limitamos, assim, um pouco para não sair com eles no primeiro momento, a gente vai ver como que vai ficar isso, para nos próximos tentar estender um pouco mais esse trabalho. E depender também do interesse deles, né? Porque, assim, o que eles pediram foi coisas que estavam próximos. Utilizaram a cozinha, né? Numa questão de situação familiar. Então, utilizamos a cozinha que nós temos aqui. Sob o olhar atento dos educadores e também dos pais, os alunos produziram os curtas. Os temas escolhidos foram comédia, conscientização social e ficção. E a produção de alguns vídeos deixou os alunos animados, pois chamou a atenção de quem passava na rua. Foi bem legal fazer a produção, foi tão realista. Os fatos, o sangue, a atuação dos alunos, que também chamou muito a atenção do público. Pessoas chegando, sabe, pensando que era acidente de verdade. Até a Tati falava, fazia sinal que não era acidente, mas eles queriam ver, se faziam... Tipo, ficava assim, em volta, olhando. Foi muito legal, assim, que a gente fazendo esse negócio de álcool, né? Foi muito interessante também para incentivar os outros quando o bebê não dirigir, né? A minha mãe deu ideias de como fazer, como atuar, e é coisa de mãe, né? Ah, foi legal. Descobrimos coisas novas sobre o vídeo que era falar sobre a preferência dos adolescentes. Além de teatro e informática, o centro oferece oficinas de balé, dança de rua, artes visuais, arte literária, atividades pedagógicas, educação social e recriação. Para entrar em contato com a entidade, acesse o site fundaçãosemiar.org.br ou então ligue para 3583-1501. Então... E aí